Salve, salve galera! Sou o Caio Parra, sou o instrutor de paraquedizo, aqui na queda livre e hoje eu tô com a Ana, que vai se jogar do avião. E aí Ana? Tudo bem? Beleza? E eu tô bem e você? Eu tô nervosa. E aí, vamos lá pra cima, se jogar desse avião, voltar pra baixo, dobrar essa onda. O negócio é o seguinte galera, a gente vai subir a 12 mil pés, 240 km por hora essa maluca vai se jogar comigo lá de cima. E quem que vai com você pra essa aventura? O digníssimo, quase marido. E aí, brother? Convenceu, e agora se eu passar mal, ocupa ele. Quem que vai primeiro? O nome da irmã, isso que eu importo. Passar mal, tá comigo na cabeça. Quem que vai? Olha aqui ó! Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí, mulher? Uh, que delícia! Paria de novo, com certeza. Uhul! E aí? Nossa, que sensação maravilhosa. Bem-vinda ao outro Sky Dive. Cartão de novo e vai. E aí, Ana? Muito bom, muito bom, muito bom, cara. O que você achou da nossa brincadeira? Surreal, literalmente em queda livre e eu vou de novo. Parabéns, soca aí. Seja bem-vinda, galera. Obrigada. Se você curtiu, tá sentada aí no sofá. Levanta daí, vem pra cá, solta com a gente em queda livre. Vem com a gente. Eu volto. E aí? E aí? E aí? Obrigado.